Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E você que está chegando agora, você é muito bem-vindo à sua inscrição. É muito importante para a gente amplificar reflexões, como você vai ver aqui, você vai participar conosco no nosso papo de hoje. Hoje, domingo, dia 16 de agosto de 2020, todos os jornais que você está lendo em qualquer estado do nosso país, até fora do Brasil, estão repercutindo, reverberando a pesquisa do Datafolha, que mede a aprovação ou desaprovação do presidente da República. Olha, para analistas que lidam com a sociedade, com o estudo do sentimento das populações, essa pesquisa não chega a ser surpreendente. Mas é sempre bom a gente sublinhar que pesquisa é fotografia e política é filme. Aqui no Brasil, esse filme está uma comédia mexicana de baixíssima qualidade com atores de quinta categoria. Mas por que a gente diz que pesquisa é fotografia? Se a gente transportar isso para a nossa vida, é como aquela fotografia que algumas pessoas têm, de antigos namorados, e quando brigam, tem que rasgar a foto no meio, arrancar a criatura, porque naquele momento daquela fotografia, o mundo era o mais feliz de todos. No entanto, com o passar do tempo, o filme vai se modificando, os atores vão sendo substituídos. Todos os analistas têm identificado que os programas sociais emergenciais têm beneficiado não só o presidente brasileiro. Se vocês analisarem no mundo inteiro, em todos os países onde está havendo um auxílio emergencial, os governantes estão colhendo frutos de popularidade. Só que no Brasil tem uma característica muito interessante, diferente de outros países. O que está se gastando com o auxílio emergencial chega a 7% do produto interno bruto aqui do Brasil, que é muita coisa, se você levar em consideração que em países como a Alemanha, os auxílios emergenciais não chegam a 3%. Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas estão recebendo 1.250 dólares do governo. Até morto está recebendo cheque de 1.250 dólares na sua caixa postal, na sua caixa do correio. Mais de um milhão de americanos ficaram nessa situação para vocês verem. Quando acabar esse auxílio emergencial nos Estados Unidos, como será que essas pessoas sem emprego, sem perspectiva, tratarão o presidente americano? Nos outros países, você não tem uma margem de pessoas tão grande excluídas de serviços públicos essenciais. Então, o gasto que se tem com auxílios a essas pessoas, proporcionalmente, é muito menor do que aqui no Brasil. Resta saber aquilo que todo mundo já tem uma noção do que vai acontecer. O governo federal vai ter condição de bancar R$ 600,00 até quando? Vai gastar 7% do PIB até quando? E aí vai se conflitar com a área econômica, com aquele que manda no nosso país e que pega o orçamento todo projetado no nosso país, principalmente para girar juros, dívidas, pagar todos os serviços, de tudo aquilo que a gente nem tem ideia como é que foi contraído aqui no nosso país. Então, tirar dinheiro desse bolo dos patrões de Paulo Guedes para colocar para povo, colocar para auxílio emergencial, isso aí vai ser uma coisa quase que impossível. E se acontecesse isso, se o povo tivesse esse tipo de assistencialismo, nós também teremos que bater palma. Aí a gente ia ter que cuidar de outros aspectos. Com as pessoas protegidas economicamente, minimamente, aí a gente ia discutir outros temas, educação, saúde, soberania. Iamos tentar jogar a discussão para um patamar acima. Discutir alguns temas com a população totalmente desassistida, entregue à própria sorte, à miséria, sempre é uma situação muito mais complicada. E é o que está se desenhando, infelizmente, mais à frente. Esse filme vai ter um final que certamente não vai ser esse da pesquisa que está apontada pelo Datafolha. Não tem como haver esse casamento monstro ou de monstros entre Paulo Guedes, entre aquilo que Paulo Guedes representa e os interesses políticos do presidente da República. E parte dessa aprovação tem muita responsabilidade dos grandes meios de comunicação. Vamos ver algumas contradições aqui. A Folha de São Paulo de ontem colocou essa matéria aqui para a gente, colocando aqui em caixa alta. Dentro da mesma pesquisa você tem vários dados. Um positivo a Bolsonaro e um negativo. Nessa pesquisa, 47% dizem que Bolsonaro não tem culpa pelas mortes, ele não tem responsabilidade. E 49% acham que ele tem responsabilidade. Qual foi a matéria, o enfoque que a Folha de São Paulo deu? Bom, deu aspecto positivo, onde 47% das pessoas acham que Bolsonaro não tem culpa nenhuma. Muito desse dado que essa pesquisa aponta tem a ver com o comportamento dos grandes meios de comunicação, como eu falo para vocês sempre aqui no nosso programa. Quando nós temos mais de 107 mil vítimas no nosso país hoje, que eu estou gravando com vocês, e os meios de comunicação tratam isso como estatística, botam gráficos aqui, gráfico ali, botam sempre o lado heróico de quem está enfrentando essa pandemia, mas não mostra a tragédia, o genocídio que está acontecendo de uma maneira visceral, mostrando o drama das famílias, o máximo que eles podem para conscientizar o povo brasileiro, eles estão protegendo o presidente da república, porque quanto mais eles protegem, ou eles fingem que agridem ou que criticam, mais a área econômica continua a destroçar o nosso país de uma forma absolutamente cúmplice, uns dos outros no meio dessa história. Os dados vão dando para a gente algumas reflexões também. Para vocês terem uma ideia, a renda no Nordeste subiu 26% com esse auxílio emergencial, e na região Norte subiu 24%. É muita coisa. Num passe de mágica, você joga milhões de pessoas que estavam excluídas dentro de algum tipo de consumo para comprar comida, fundamentalmente. Obviamente, você não vai querer que essas pessoas que estão se alimentando melhor, que elas tenham algum tipo de reflexão política e biológica. Elas vão raciocinar de forma pragmática, como raciocinam todas as pessoas em todas as classes sociais, em todas as partes do mundo, quando são beneficiadas por algum governante. E as trapalhadas vão sendo, de um certo modo, aplacadas e maneiradas, vamos dizer assim. Para vocês terem uma ideia, todo mundo acha, então, a Folha de São Paulo elegeu uma matéria positiva para o presidente, podendo colocar uma matéria com aspecto negativo. E isso tem a ver com esses interesses que eles defendem, por outro lado. Eles atacam o Bolsonaro, mas defendem a área econômica. E o jornal O Globo e a Família Marinha? Aí é mais engraçado, porque o Bolsonaro, ele dá porrada, leva a porrada, os seus seguidores ficam ensandecidos, chamam a Globo de Globo lixo. Eles fazem a crítica à Globo, mas por uma outra razão. Eles não abordam a questão estrutural, política, que a Rede Globo de televisão e os grandes meios de comunicação ocupam na distração do povo brasileiro, na alienação do povo brasileiro, ou de povos de uma maneira geral. Então, o Bolsonaro veio no Twitter fazer uma provocação à Família Marinha se eles vão hoje colocar no Fantástico a delação premiada de Dario Messer, que daria conta que os Marinhos recebem dinheiro há 30 anos em dólares, lá nas organizações Globo, dinheiro não contabilizado, enfim. Então, ele ironizou e atacou pessoalmente. Vocês acham que eles vão reagir ao Bolsonaro? Eu faço uma aposta com vocês. Eu acho que não. Eles podem dar uma notinha ou outra. Esse grupo econômico, ou esses grupos econômicos, eles se comportam de uma maneira mais sofisticada. Eles não vão entrar numa disputa como se fosse na porta de um boteco, todo mundo bêbado. Eles vão usar a hora certa enquanto os interesses econômicos que eles protegem, que eles bancam, estiverem se mantendo. Então, eles não vão reagir de uma forma com fígado. E, portanto, o Fantástico não vai falar nada sobre o Twitter do Bolsonaro, que acusa os Marinhos de ter recebido mais de 1 bilhão e 750 mil dólares, ou 50 mil reais, né, do Dario Messer, o doleiro. Eles vão se manter distantes dessa história e vão continuar sempre agredindo o Bolsonaro em outras áreas, para sempre mantê-lo como refém. A gente vai ver notícias como essa aqui, no Cotidiano. O Jornal Globo hoje mostrando o fato. O fato que essa família, é uma família que vive numa espécie de pântano moral, pântano ético, sempre se dando bem, a família inteira, todo mundo com vários imóveis, todo um político, né, todo mundo com vários imóveis, vários empreendimentos, vendimentos, várias lojas, vários negócios, várias transações, automóveis, um pessoal que, saindo do nada, de um tenente do Exército, eles terem o patrimônio que eles têm hoje, é óbvio que eles nunca pensaram que poderiam estar com uma lupa, com foco, sobre esse tipo de situação. Então, essas atrapalhadas aqui, do Flávio Bolsonaro com loja de chocolate, que notadamente é para lavar dinheiro, isso aí é uma coisa do passado, que de vez em quando os meios de comunicação vão dar uma esmiuçada, porém, vocês vão ver sempre esse binômio, os meios de comunicação fazendo críticas à moral, ao comportamento, à figura pequena, à figura menor, que é o Bolsonaro e a família dele, e no plano econômico, eles apoiando tudo o que o Guedes fala, o teto de gastos, reforma administrativa, reforma tributária, a manutenção desse teto absurdo, enfim, observem que nós sempre veremos o filme sendo conduzido com esses comediantes de quinta categoria, as críticas serão sempre superficiais, e quem manda no Brasil, Paulo Guedes, vai continuar com o poder absoluto para esfaquear todas as classes sociais que estão abaixo da super elite, a quem ele serve, a quem ele é sócio, a quem ele é empregado, a quem ele é um vassalo, e muita gente ainda não percebeu. Gente, eu fico por aqui, vamos continuar sempre na luta, tem muita coisa pela frente, não se deixe abater por pesquisas instantâneas, porque a realidade muda. Sérgio Cabral teve 68% dos votos válidos aqui no Rio de Janeiro, e hoje está cumprindo 340 anos de cadeia. Imaginem pequenos larápios, pequenos corruptos, pequenos bandidos, o que eles vão sofrer quando o aparelho do Estado cair sobre as suas cabeças. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!